Fala com vocês que essa é a última live dessa rodada que a gente está fazendo de dedinho de prosa. Esses dedinhos de prosa, eles são dedinhos com opção de ser mais curto, esse é o propósito mesmo deles serem mais reduzidos, passando mesmo a informação sobre a ONG, sobre a origem, sobre qual é o trabalho que é realizado, porque justamente nós queremos mostrar um pouquinho do que a gente tem dentro do Vale do Paraíba que trabalha com o meio ambiente, tá? Boa noite, o Súlio deu um oi aí, a Raquel que está acompanhando a gente todos os dias, obrigada Raquel, mais um dia aí com a gente. É só aguardar aí a Marina, ela entrar na live, que daí eu já consigo convidá-la. Então, esses dedinhos de prosa, né, eles vêm acontecendo desde a terça-feira, desde o início do mês, e a gente está fazendo isso com o objetivo de despertar um pouco a reflexão para o meio ambiente, né, para o Vale do Paraíba em si, mostrar como esse Vale do Paraíba ele é grande, ele é vasto, e tem muita gente do bem fazendo coisa boa, se esforçando, fazendo um trabalho bem legal aqui mesmo no Vale do Paraíba, tá? A Marina é uma delas, ontem a gente teve com a gente o Sullivan, da Ecovital, nós tivemos também a Fernanda, do Instituto Suinan, tá? Nós tivemos também a Camila, tá? Do Acarui. Então, assim, a gente tem o pessoal também da Amovale, de Bananal, então a gente procurou diversificar o máximo possível. A ideia é que a gente possa ter o máximo de pessoas, o máximo de instituições aparecendo. Não dá para a gente fazer tudo de uma vez na Semana do Meio Ambiente, mas como a gente achou que é legal essas lives curtinhas de 15 minutos, nós optamos, assim, vamos pensar se a gente consegue manter esse modelo e consegue abranger todas as instituições que se inscreveram dentro do plano de educação ambiental, tá? Imobilização social do Vale do Paraíba, da Bacia do Paraíba, que nós executamos no ano passado. E vamos ver se nós conseguimos também convidar as iniciativas, não só as instituições. Então, assim, dentro do plano de educação ambiental se inscreveram vários projetos, gente que está com um projeto científico maravilhoso aqui no Vale, tem muita gente que faz dentro da sua comunidade, faz compostagem, tem professores que fazem um trabalho bem legal dentro das escolas, tanto escolas públicas quanto escolas particulares se inscreveram. Então, a ideia é... a ideia... a Marta disse que eu estou sem som, vocês não estão me ouvindo? Ou é um problema ali do som da Marta? Ah, aqui está com som normal, tá? Ok. Então, assim, a nossa ideia é realmente diversificar o máximo possível. Não foi possível agora a gente pegar todas as instituições, mas vamos ver se a gente... aí, a Marina entrou, acenei para ela e agora eu vou convidá-la para poder conversar com a gente. Mas, então, a ideia é a gente pegar todas as iniciativas e também as iniciativas que não se inscreveram, as instituições que não se inscreveram, que não tiveram ali aparecendo no plano de educação ambiental, mesmo porque esse movimento do meio ambiente, ele é um movimento que ele... às vezes a instituição, ela está pulsando, tem bastante gente trabalhando, tem bastante coisa acontecendo e, de repente, ela está um pouquinho mais morna, não tem tanta gente. Então, a ideia é pegar outras pessoas também, tá? Que é... aí, Marina, para você poder participar com a gente. Vamos ver se você consegue aí apertar para poder entrar. Convidei, vamos lá. Então, a ideia... mesmo quem não se inscreveu, depois manda... acha que tem um trabalho, né? Vê que tem um trabalho interessante, uma coisa que está atuando aqui na região do Vale, manda para a gente dentro do inbox aqui do Instagram, ou lá na TV Chão Caipira, no YouTube, ou nas nossas redes sociais do Facebook. Manda para a gente, né? Porque daí a gente já fica ali com aquelas cartas na manga para a gente poder fazer... para poder chamar para um outro momento, para uma outra oportunidade de live. Olá, Marina! Que bom ter você aqui! Boa noite! Boa noite! Que bom, Marina! Legal ter você aqui com a gente. Então, esse é o nosso último encontro desse ciclo, tá? A gente está destacando aqui a Associação Serra Acima, que ela é referência em agroecologia, educação ambiental e sustentabilidade na região e a sede fica em Cunha, né? Lá na Serra do Mar. Então, para contar um pouquinho dessa história, dessa instituição, nós convidamos a nossa amiga e parceira Marina Marques Valadão. A Marina hoje é a presidente da associação e ela tem aí batalhado e participado de tudo que ela consegue se desdobrar de mil, né, Marina? Para poder fazer um trabalho legal de significado, não somente para Cunha, tá? Mas para o Vale todo, porque eles têm uma participação dentro do comitê de bacias. Então, é uma coisa assim que ela vai além do município, tá? Todas as instituições que estavam aqui durante essa semana, elas não estão somente no município delas atuando. Algumas têm ações mesmo em outros, mas outras elas fazem parte desses colegiados regionais que isso... só o fato de você estar presente ali, fortalecendo essa parte da sociedade civil organizada, você já coloca um pouquinho da visão da população, das demandas da população e isso engrandece demais o trabalho executado aqui dentro do Vale do Paraíba. Obrigada, Marina. Eu falo demais. Se quiser tentar aí melhor alguma coisa. E assim, a minha primeira pergunta para você já vai aí de cara, como que surgiu a proposta da Associação Serra Acima, né? E que é uma das mais antigas também associações ligadas ao meio ambiente na região e quais os caminhos que foram percorridos até eu chegar no dia de hoje aí? Conta um pouquinho dessa história de vocês da Serra Acima. Tá bom. Vamos tentar contar um pouquinho e agradecer demais por estar aqui. Estou começando até aprender a usar o Instagram, né? Tudo isso é uma oportunidade para nós e agradecer também por essa parceria. Isso que você comentou, Larissa, a coisa mais importante que eu acho que a gente tem vivido na região, que é essa oportunidade de articular organizações locais que pretendem ser locais, que gostam de ser locais, porque têm essa identidade, né? Com o seu povo, com o seu município, com a sua história, mas que com essa sombra elas ganham um poder que a gente jamais imaginou que poderia ter, né? Por isso que nós estamos juntas aqui hoje. Quero agradecer demais por valorizar muito essa iniciativa de vocês, de trazer todas essas organizações pequenas, médias, grandes, organizações que a turma vale, né? E eu acho que nós estamos fazendo uma diferença porque nós estamos juntas. É isso que eu acho mesmo. E eu represento, então, aqui hoje, nesse momento, a Serra Acima. Como presidente da organização, é um cargo temporário, é um cargo sempre voluntário, né? É uma organização que já tem uma história, ela tem 21 para 22 anos. Ela começou com uma história muito interessante, que foi Dulce Maia, uma figura política muito importante na nossa história e que ela se mudou para Cunha e ela tinha uma paixão pelo cuidado de crianças e adolescentes. Então, a Serra Acima começou com uma iniciativa de proteção a crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos. E, tanto que, a partir desta primeira ação da Serra Acima, se gerou uma casa-abrigo que existe até hoje, hoje encampada pelo poder público municipal, foi como a primeira incubadora, a primeira incubação da Serra Acima foi dessa casa-abrigo que persiste até hoje. E, num segundo momento, se percebeu que muitas dessas crianças eram crianças e jovens moradores da zona rural e também tinham muito poucas oportunidades, muito poucas oportunidades de trabalho, de crescimento profissional e de construção de uma vida mais rica, né? Em função até do isolamento, muitas vezes, das comunidades rurais. Então, por aí se começou a trabalhar com jovens rurais e as primeiras ações na área ambiental tiveram essa combinação dessas duas fortes desejos de proteção de jovens e de formação para o trabalho e para a permanência, né? Porque esses municípios nossos são muito marcados pelo êxodo rural, pelo êxodo de jovens que, às vezes, buscam alternativas. E hoje nós temos muitos jovens chegando aqui, buscando alternativas, né? Então, essa marca da origem da Serra Acima é o trabalho com jovens que começou com proteção de nascentes, matas ciliares, formação, educação ambiental. Teve um momento, um projeto muito forte em agroecologia e construção aí já de mais entidades que se multiplicaram, que foram as associações de agricultores familiares agroecológicos. Mas teve um projeto muito grande com esse foco em agroecologia e funciona também como um embrião da hoje Associação dos Produtores Agroecológicos de Cunha. Tem também a Biocunha, que é uma associação também de agricultores familiares. E muitos deles começaram nos projetos de formação em agroecologia desenvolvidos pela Serra Acima. Então, é muito legal isso, né? Da gente ser uma organização não governamental, é o MOSSIP, né? A Serra Acima, mas que gera iniciativas que hoje são autônomas. É esse o nosso princípio do desenho. Muito bom, nossa! Que interessante, Marina. Eu não conhecia essa história de vocês, não sabia que tinha se originado dessa forma. E realmente, né? A gente tem aqui em Paraibuna a mesma problemática com a questão do jovem, né? Ele vai estudar ou ele vai trabalhar às vezes em subemprego fora da cidade e não tem oportunidades para eles aqui mesmo. E é legal que a gente também teve um trabalho com jovens aqui e hoje a gente vê quem eles são, o que eles estão fazendo, né? Porque já tem um tempo, então você tem assim aquela... Você vê no que eles estão se formando, qual é o tipo de profissional. Às vezes nem é na área que eles fizeram curso com você, mas o profissional que eles são. Então, tudo isso assim enriquece, deixa a gente muito feliz, né? Porque a gente tem aí um monte de coisa acontecendo com o meio ambiente, vários desmontes aí dentro desse nosso país e ver os nossos meninos, as nossas sementinhas ali brotando, isso daí dá uma alegria para a gente. Eu acho que a construção local tem sido a nossa inspiração para a sobrevivência nessa conjuntura política, né? Em que a gente vê um desmonte absurdo de políticas públicas, perdas de vidas, perdas de uma história tão difícil de construção, né? Então, a ação local nos alimenta, né? Eu participei também de algumas iniciativas da Serra Acima, alguns anos atrás, com foco também no trabalho de mulheres, né? Mulheres extrativistas de opinião. Também é um grupo que precisava ser muito e ainda precisa ser muito fortalecido, também assim como os jovens, né? E também foi e continua sendo muito gratificante, porque você se alimenta de gente para conseguir suportar a situação da pandemia, da perda de direitos. Então, essa ação local tem sido, embora seja muito difícil, né? Tem sido essencial para nós. Marina, quais que são as principais causas que vocês têm hoje, né? Que a Associação Serra Acima tem hoje. E o que vocês desenvolvem, né? Para poder atingir os objetivos dessas causas que vocês têm hoje. Então, hoje a gente trabalha... A gente está procurando abrir, fazendo um esforço, né? Para reabrir essa linha de trabalho da restauração florestal, né? Inaugurando a década da restauração como uma oportunidade. Porque nós ficamos com uma concentração muito grande nesse ponto da agroecologia, né? Ela articula com a questão da restauração florestal, né? Mas a restauração florestal pode ir além também para trabalhar com pessoas que não necessariamente querem articular a restauração à produção. São pessoas que muitas estão chegando, às vezes comprando áreas que são passagens degradadas, que marcam muito o nosso território de uma forma bem negativa. Porque aqui nós também somos berços de produção de águas, né? Nós todas estamos aqui, né? Na região, onde estão todas as nascentes que alimentam o Paraíba do Sul, né? Então, a gente tem muita gente que pode se engajar na recuperação de áreas degradadas, desmatadas, que tem interesse em fazer isso. E tem também, ao mesmo tempo, aquelas pessoas que são integrantes de famílias, de agricultores familiares, e que estão muito motivadas para fazer uma produção orgânica, porque conhecem a história de seus familiares e, às vezes, até perderam a vida em função do uso de agrotóxicos. Então, a gente tem bastante experiências aqui que as pessoas contam, né? E que isso implica que elas deem muito valor a essa oportunidade de produzir um alimento limpo para a sua própria família e para a comercialização. Então, a gente, na verdade, está num momento em que a gente quer articular essas duas frentes fortes, que são a produção agroecológica de alimentos, toda a cadeia produtiva de alimentos em bases orgânicas e sempre procurando valorizar produtores tradicionais, a cultura local, as variedades agrícolas. Então, a gente já teve muitas feiras, a gente tem anualmente, esse ano nós não tivemos, né? Para a nossa tristeza. A gente sempre tem feiras de trocas de sementes criolas. Então, tem esta frente e articular essa frente também a uma outra frente e somar essas duas frentes e aqui está a restauração florestal. Nós temos uma terceira frente que a gente está procurando desenvolver, que a gente chama de projetos locais sustentáveis, que são iniciativas que buscam gerar sustentabilidade para a organização para além dos financiamentos por projetos, por editais, né? Então, é atender demandas de comunidades locais, como nós fizemos, por exemplo, no ano passado, a produção de um livro que contava as experiências das mulheres tratadoras de pinhão. Então, foi muito legal e foi uma coisa que a gente conseguiu fazer no levantamento de recursos local, né? Então, a gente está com essas três prints articuladas e a terceira é essa de projetos locais sustentáveis que a gente procura também dialogar com as diferentes comunidades cunhenses por meio desses pequenos projetos. Esse trabalho do terceiro setor, ele não é algo muito simples, né? Essa questão da sustentabilidade é isso. A gente está o tempo todo buscando edital e ao mesmo tempo está tentando manter os profissionais ali, enquanto um edital não sai, alguma coisa não sai. E aí, a gente sabe que a gente tem pessoas excelentes na equipe, mas elas têm uma vida, precisam do... E tem uma visão da cidade pequena, eu não sei como que é aí, mas assim, é ONG, eles não precisam do nosso trabalho, da nossa ajuda, não precisam de apoio do poder público, eles não têm que ganhar, eles não têm que gerar renda, né? É como se aquela coisa assim, de você não precisar gerar recursos para poder enriquecer, fosse não precisar de recursos. As pessoas não têm muito costume de olhar para a gente como assim, olha, é um braço dali, da sociedade, que ele precisa se sustentar, ele não precisa, ele não está querendo gerar lucro, mas ele precisa se sustentar, ele precisa existir, para ele existir ele precisa de gente, as pessoas precisam sobreviver. Então, é realmente uma batalha nossa, né? Das instituições pequenas. É um desafio enorme. É um desafio enorme, porque os municípios pequenos, muitas vezes, o que acontece, o que aconteceu também na história da Serra Cima, imagino que aconteça na maior parte das organizações locais, em municípios menores, ou mesmo grandes, né? Como Cunha, que é um município enorme, mas que ele tem uma urbana pequena, né? Que os técnicos vêm e vão quando os projetos acabam. Então, a gente está trabalhando bastante no sentido de construir o que nós estamos chamando de um coletivo técnico Serra Cima. E são pessoas identificadas com as pessoas, que participam da elaboração de projetos, porque a gente precisa fortalecer o nosso caráter associativo. Esse é o único caminho para a gente conseguir ter continuidade para além de projetos pontuais. E, nesse sentido, a pandemia está trazendo alguma coisa boa, a gente tem que trazer, afinal de contas, essa tragédia, né? Que é a chegada de pessoas, de jovens, que estão se instalando por aqui, ou em outros municípios do Vale do Paraíba. A gente está vendo muito esse fenômeno, né? Jovens profissionais que estão procurando uma qualidade de vida e que hoje a gente está conseguindo até trazer para trabalhar conosco. Está sendo um projeto, um processo bem interessante, que, eventualmente, a gente espera, pode contribuir para a sustentabilidade das organizações locais. Essa chegada de jovens muito concentrados em grandes metrópoles que hoje estão se dispersando mais, buscando qualidade de vida e vindo trabalhar nas pequenas e médias cidades do Vale. É, eu vejo... São duas coisas, assim, essa pandemia trouxe muita coisa ruim, mas são duas coisas que eu estou vendo, que é essa migração, né? Os jovens, os profissionais, eles estão vindo, né? Para uma vida mais tranquila, né? Como você disse, trabalha um home office e, às vezes, eles têm um tempo ali para poder pensar nas instituições locais. Isso aí é algo muito positivo. E essa aproximação sem estar próximo. Porque eu acho que a gente nunca fez tanta reunião, nunca conversou tanto, nunca esteve tão junto sem estar junto, né? Eu acho que, assim, de repente... Não, toda quarta lá tem a reunião da restauração florestal, já está marcado na agenda. A gente ouve, ouve o colega, já vê o andamento, o que está acontecendo. E que, com viagens, né? A gente fica se deslocando, o combustível é caro, o tempo nosso dessas cidades mais afastadas é muito maior. Então, isso aí deu uma possibilidade, assim, foi positivo demais para a gente isso, né, Marina? É, a gente procura, né? Sempre uma luz no fim do túnel. Eu acho que é isso que é a nossa... É isso a nossa empreitada, né? É essa busca. E essa possibilidade de buscar junto, né? Seja com coletivos locais na organização, seja com coletivos regionais, eu acho que é isso que pode nos fortalecer e nos dar a expectativa de continuidade, né? Muito bom. Marina, a gente já está chegando ao final, a nossa proposta... Eu sempre extrapolo o tempo, mas a nossa proposta é de fazer lives mais curtas, para que as pessoas conheçam um pouquinho das instituições, estejam lá no... Essas lives, elas vão para lá, onde... Ah, você quer conhecer um pouquinho da Serra Cima? Nunca ouviu falar? Daí a gente compartilha, as pessoas podem estar compartilhando, a gente pode compartilhar nos grupos que a gente participa, todas as instituições que participaram dessa semana, né, de meio ambiente. Mas eu queria que você agora, então, finalizasse aí para a gente, desse uma mensagem final, falasse um pouquinho, né? Você já falou um pouco da leitura desse momento, do que a gente está passando, mas qual é a mensagem que você gostaria de passar nesse Dia Internacional do Meio Ambiente, né, que a gente está nem comemorando, que a gente está aqui hoje batalhando, né, para que esse dia, ele tenha um significado mesmo de ação, de movimento, né, para que as pessoas, elas saiam da passividade, né, e se movimentem a favor, né, porque... Mas, assim, então, qual que é a sua mensagem para o dia de hoje? E se quiser... E já se despedir para a gente poder finalizar aqui. Muito obrigada. Gratidão mesmo, assim, de ter você aqui. É bom ter você nos outros encontros que eu estou também. É sempre bom. Quando eu vejo, ah, a Marina está lá. Que legal, sabe assim? Ela conseguiu participar. Que nem de tudo, né, a gente consegue estar participando, mas grata mesmo, assim, de ter você junto, viu? É muito bom, assim. Eu fico feliz demais de ver o seu trabalho, sua atuação, e toda essa... Isso que você tem construído aí, no Vale do Paraíba, em Cunha, né, no nosso alto vale. Ah, isso eu quero agradecer aqui. Eu acho que a gente tem aprendido bastante, né, mesmo na diversidade. Então, a mensagem que eu posso colocar é essa, né, que eu contribuía pontualmente com a Seracima, depois que eu me aposentei como professora de saúde coletiva, que era outra área, e eu passei a assumir esse cargo de direção na Seracima, foi pra mim um desafio muito grande, e eu acho que a minha mensagem é essa, que vamos encarar os desafios, mas vamos procurar encarar os desafios de uma forma conjunta, de uma forma coletiva, de uma forma respeitosa, articulada, né, porque realmente nós não vamos conseguir resolver nada só com o nosso Éder. Nós vamos conseguir resolver só juntos, né, na esperança que a gente supere essa onda, que infelizmente não é só nacional, de fascismo, de retroação, de violência, mas eu acho que a gente consegue resistir. Já conseguimos resistir outras épocas e conseguiríamos um futuro, mas só se a gente estivesse junto com gente bonita, como você. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Gratidão mesmo ter aqui você hoje. Então a gente está acabando esse dedinho de prosa, é o último dessa Semana do Meio Ambiente, mas espero que não seja o último dos dedinhos de prosa, que nós vamos fazer aqui desses curtos pelo Instagram. A Associação Serra Cima, ela é muito importante dentro desse trabalho, desse vale aí, tem uma história bem longa. Foi um prazer ter vocês aqui nessa última live. Eu queria lembrar, né, das pessoas refletirem sobre o dia de hoje, sobre esse Dia Internacional do Meio Ambiente, e dizer que depois esse dedinho de prosa, ele vai estar lá no YouTube para compartilhar, e agradecer demais o João Carlos e o Lucas, por todo o apoio, por todo o suporte. Eu estou aí tentando convidar a Marina, e aí outra pessoa, outro dia também, eu estava lá, e eles estão aí falando, olha, vai assim, a Camila não estava conseguindo entrar, faz de tal jeito, eles estão mandando a mensagem. Então eles são o meu suporte para as lives, tantas lives mensais, quanto para essas que nós fizemos agora na Semana do Meio Ambiente. Sem eles, ia ser muito mais difícil, e talvez eu não conseguisse executar. Obrigada, Lucas, obrigada, João Carlos, obrigada a toda a equipe do Instituto Fáuzer e do Instituto Chão Caipira, e até uma próxima aí. Se manifestem, quem tiver alguma coisa de educação ambiental dentro do Vale, quiser aparecer também, quiser mostrar para a gente, dá aquele lembrete para a gente poder começar a se organizar e apresentar mais coisa boa que acontece por aí. Obrigada, boa noite, bom domingo, amanhã, bom finalzinho de semana e descanso aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.